De que adianta um homem ganhar o mundo inteiro, se se perde e se destrói a si mesmo? Assumir a cruz para encontrar o verdadeiro sentido da vida e alcançar o projeto divino. No evangelho de hoje, Jesus nos mostra que não existe a verdadeira salvação. Quando nos afastamos da cruz e não assumimos a vida com Deus. Aquele que quiser ganhar sua vida vai perdê-la, diz o Senhor. São Paulo afirma que a nossa vida está escondida na cruz de Cristo. Às vezes temos medo de assumir a nossa vocação e deixamos de viver a felicidade e a paz que só o Senhor pode nos dar. Esquecemos que toda escolha por algo exige renúncia de muitas outras coisas. E perdemos nosso tempo em busca de conquistar aquilo que não é nosso ou não nos trará salvação. O que devemos pedir hoje? Que tenhamos a coragem de renunciar e assumir a nossa cruz. Aprendendo a conquistar a nossa vida verdadeira que está em Cristo Jesus. Que o nosso coração seja capaz de buscar verdadeiramente a Deus e encontrar a vocação e a felicidade. E saibamos buscar as coisas do alto, construindo nossa casa espiritual. Vamos juntos. Diário Espiritual, quinta-feira depois das cinzas.